Olá, boa tarde. Já foi definida a equipe econômica do governo, ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Thomas Traumann, leu agora há pouco nota da presidenta Dilma Rousseff com a escolha dos nomes para os Ministérios da Fazenda, do Planejamento e para o Banco Central. Vamos acompanhar. A presidenta Dilma Rousseff anunciou hoje três nomes da sua equipe econômica. Para o Ministério da Fazenda, a presidente indicou o senhor Joaquim Levy. O novo titular do Ministério do Planejamento será o senhor Nelson Barbosa. O ministro Alexandre Tombini, presidente do Banco Central, foi convidado a permanecer no cargo. Os ministros Mantega e Miriam permanecerão em seus cargos até que se conclua a transição e a formação das novas equipes de seus sucessores. A presidenta agradeceu a dedicação do ministro Guido Mantega, o mais longevo ministro da Fazenda do período democrático. Em seus 12 anos de governo, Mantega teve um papel fundamental no enfrentamento da crise econômica internacional, priorizando a geração de empregos e a melhoria de renda à população. À frente do Ministério do Planejamento, a ministra Miriam Belchior conduziu com competência o andamento das obras do PAC e a gestão do orçamento federal. Essa é a nota oficial. As 16 horas, eu trarei aqui os três ministros, cada um vai falar durante algum tempo um pouco das prioridades da sua gestão e depois nós abriremos para seis perguntas. A Kátia vai conduzir um sorteio para que a gente faça de uma forma equilibrada e correta como vão ser essas perguntas. As pessoas vão se colocar, a gente faz as perguntas de uma forma mais correta e civilizada possível. Tá bom? Obrigado. Esse foi o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, divulgando os novos nomes dos ministros da Fazenda, Joaquim Levy, e do Planejamento, Nelson Barbosa, e no Banco Central permanece Alexandre Tombini. Daqui a pouco, os novos ministros concedem entrevista coletiva ao vivo. E nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.